Se ajoelho e beijo a mão de sua rirra Tu cansa de fissar minhas fotos no Instagram Adivita que você é minha fã Copia minha roupa, quer ter a minha vida Mas não tem nada não, eu sou diva Joga aqui no meu porto, porque não desperdiça Tão no bebê, amargadas e intrigas Copia minha roupa, quer ter a minha vida Mas não tem nada não, eu sou diva Joga aqui no meu porto, porque não desperdiça Tão no bebê, amargadas e intrigas Cadê as latinhas, cadê as latinhas?